TESUDA TESUDA Ai, quem me dera Aaaaaaah Quem me dera, hein? Você quer o quê? Quem me dera fosse... Quem tá falando isso aí, eu vou transar essa noite Levanta, quem é? Aaaaaaah Isso aqui é uma piada, é um programa de humor Mas faz piada, rapaz É uma brincadeira, brincadeira Eu venho aqui, eu faço piada É tudo brincadeira Não pode levar a sério Olha, uma mulher encontrou uma mandioca Lembrei de você Uma mulher encontrou uma mandioca De 10 quilos no sítio em Arasariguama Olha Ela encontrou essa mandioca no sítio dela É na terra da Ju, hein? Na terra da Ju? Você sabia que tem mandioca desse tamanho na sua terra? Claro que ela sabia, lógico O Murilo ficou muito curioso Ele tá curioso, meu gente, com o tamanho da mandioca E foi lá no sítio dela em Arasariguama conferir Murilo Couto está agora Num link ao vivo Pra falar dessa mandioca Não é, Murilo? É isso aí, Danilo Já estamos aqui na chapa E vamos conferir essa mandioca Ah, ah, Murilo Você tá gripado? Sua voz tá estranha Tá muito frio, Danilo Vamos conferir a mandioca Mas, pera aí Esse cara não é o Murilo É aquele farsante do Diogo Nogueira Vocês nunca vão pegar vivo Pega esse cara, pera aí Pega esse cara, pera aí Pega esse cara, pera aí Por favor, pra aí Que änder Obrigado.